Música Pois é, essa operação vem dando certo no país inteiro, tanto é que os números diminuíram da criminalidade, não pode voltar para trás agora, né? Não, essa é a nossa preocupação, que nós tenhamos um prejuízo em face dessa incompreensão com relação a nossa... A nossa incompreensão momentânea, veja, eu não acredito que nós tenhamos esses cortes como uma política que vai durar a de eterna. Eu espero que seja aquele chamado freio de arrumação, seja o governo novo que assumiu, dar aquela frenhada para ver quem está gastando bem, quem não está gastando tão bem assim, isso é normal. A Polícia Federal tem um projeto de gestão, até 2022, eu fico assim porque nós sentimos, todos os órgãos federais foram afetados, todos. Nós sentimos porque nós já vínhamos num projeto de otimização do gasto público, ou seja, gastar bem, com comprovante, inclusive, de resultado. Gastar e mostrar o resultado. E o corte foi linear. Vamos esperar que essas adaptações... Mas aí cada administrador cabe procurar o governo e demonstrar que as suas necessidades foram afetadas. E aí, evidentemente, o governo vai ser sensível a cada situação, a cada caso. Eu tenho certeza que sim, dia 17 nós estaremos em Brasília justamente para isso. Você recentemente agora, a Polícia Federal agiu na questão contra a pirataria. A gente teve um cidadão aqui de Manaus que acabou sendo preso pela questão da pirataria. Acho que um DVD é isso, de jogos, na verdade, virtuais. Como é que está essa questão aqui? A gente está falando de Manaus, isso aconteceu aqui, mas como é que está essa questão, a atuação, especificamente nesse caso, do combate à pirataria? É importante que a sociedade saiba disso. Esse crime, por definição, ele não é a nossa competência. Marcas, falsificação de marcas. A gente atua, primeiro, dentro daquele conceito de sistema de segurança pública, todo mundo tem que fazer tudo. Por isso que a gente atua também nos jogos de azar, de vez em quando. Mas a gente tem feito com o Ministério Público Estadual, parceria, o Ministério Público Estadual tem um trabalho muito bonito nessa área. E aprendemos agora, nesse começo de semana, 1.100 caixas de cigarro importado e falsificado do Paraguai. Isso aí vai dar um milhão de poucos de massa de cigarro. É a questão dos últimos cinco anos, não é isso? A gente tinha parado de atuar um pouco nessa questão, mas é uma pressão significativa, dá mais de um milhão de maços. Cada caixa dessa tem 50 pacotes, cada pacote tem 20 maços, aí é só multiplicar. E a gente faz com parceria. O entendimento da Polícia Federal, hoje, é que a segurança pública é sistêmica, nós temos que fazer de tudo um pouco. O cidadão não está muito preocupado com quem lhe provê a segurança. Ele quer que ela seja dada. Que aconteça. Agora, com relação ao cigarro, me despertou uma curiosidade, porque a carteira de cigarro tem o selinho do IPI. Esses cigarros falsos, eu acho que eu nunca vi uma carteira de cigarro falsa, ele também vem com o selinho do IPI? Não. Quer dizer, isso já é uma característica para você saber que o cigarro é falso. E marcas desconhecidas, né? Se o cigarro legal já faz mal, imagina o falsificado. É o que os empresários dizem, combatem. A gente tem atuado também bastante nos remédios falsificados. Também tivemos um flagrante ontem de remédios falsificados, adulterados e importados, sem a devida. Aquele Viagra peruano, colombiano, o tal do Citotec, que é abortivo, que é trazido do Peru. Isso é um crime específico, é uma falsificação com um crime específico. Ou seja, um crime inafiançável com uma pena muito alta. A gente também tem procurado atuar com mais determinação nesse tipo de crime. Inclusive, tem chegado, a gente recebe pela internet, não sei se vocês já receberam, e-mails spams com propaganda de Viagra. Oferecendo para o usuário da internet para comprar Viagra. Quer dizer, remédio não pode ser oferecido dessa forma. Quer dizer, se estão oferecendo, é que possivelmente alguma ilegalidade tem por trás disso. E a punição, inclusive, para quem compra também. De repente, pode ser enquadrado como receptador ou não? É, nesse caso, não muito. É o prejuízo do comprador, nesse caso específico, é mais para comprar uma mercadoria que vai fazer mal para a saúde dele. Claro. Agora, para a gente arrematar aqui esse assunto da questão da falta de verbas, da precariedade na questão da estrutura da Polícia Federal, eu queria só que o senhor deixasse um recado também para a população com relação à questão de tranquilidade. A população aqui do Estado, ela pode ficar tranquila com relação à segurança? Totalmente tranquila com relação ao nosso trabalho. Nós estamos atentos para essa questão da falta de recursos. Inclusive, eu agradeço o espaço para a gente poder vir e colocar isso aqui. Essa reunião com o ministro. Foi com o ministro, governadoras, autoridades de segurança pública locais. Ocorreu aí no começo do mês de abril. Isso foi colocado com bastante ênfase pelos nossos senadores, nossos políticos. E eu senti que o ministro, inclusive, nos fez uma visita à sobreintendência, ficou bastante sensibilizado. E ele sabe que não pode tratar essa segurança de fronteira da mesma maneira que trata o restante da segurança. E certamente essa verba insuficiente hoje vai ser revista. Eu espero voltar para a reunião do dia 17 com boas notícias. Independente disso, como você falou, a população não precisa se preocupar. Nós vamos continuar oferecendo o trabalho da melhor maneira possível e com resultados que aparecem aí todos os dias nos jornais. Bem, então dia 17 a gente vai cobrar. Se Deus quiser. Sucesso lá, viu, doutor Sérgio. Obrigada. O ABEI, presidente de tribunais de justiça da região norte, se reúnem em Manaus para discutir valores das custos processuais. Quem traz os detalhes deste encontro para a gente é a repórter Té Morel. Olá. Neste momento, o presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas, o desembargador João Simões, está reunido com o conselheiro nacional de justiça Jefferson Cratinte, que é o autor da ideia de rever os custos processuais dos processos em todo o país. Aqui, no Amazonas, estão reunidos representantes dos tribunais de justiça de Roraima, Rondônia, Acre, além também de representantes da OAB. Neste momento, as discussões já começaram, vários pontos estão sendo abordados dentro da sala, entre eles, por exemplo, a possibilidade de se anular as custas processuais nos casos de conciliação. A ideia básica é que as pessoas que tenham maior renda possam pagar mais quando fizerem algum processo na justiça e as pessoas que não têm muita renda possam pagar cada vez menos, talvez até taxas simbólicas. Essa discussão acontece em todo o país, já passou por todas as regiões e, nesse momento, chega à região norte do país. Té Amorel, para o Ponto Crítico. Obrigado, Té. O Conselho de Desenvolvimento do Estado do Amazonas, o Codan, se reúne hoje para analisar 41 projetos industriais, com recursos de R$ 1,2 bilhão e mais de 1.800 vagas de emprego. É um volume recorde de investimentos até o momento. Entre os projetos está o da produção de tablet, que é a tela dos iPads. Bem, e a gente fica por aqui. Muito obrigada pelo seu companhia e a gente volta a se encontrar amanhã. Tchau, boa tarde. Tchau, boa tarde.